Ó, vocês ouviram? Tem um sucumimos por aqui. Um sucumão bolado. Eu acho que ele tá descendo aqui porque ele veio de lá de cima. A gente viu ele entrando ali, ó. E por que eu falo a gente? Porque eu estou aqui com a minha família belíssima. Estou aqui com, olha só, o Golden Giga. Temos um Golden filhotinho também e essa fêmea que não tem nada a ver com a nossa cor. Coitada fêmea, né? Puxou o pai aqui, o filhote. Opa, olha lá, ó. O sucumigo falei que ele tava vindo. Olha ali, ó. Não tem por que a gente atacar ele, pelo menos se ele não mostrar nenhuma hostilidade com a gente. Porque eu não tô com fome. E também o nosso filhote tá bem alimentado. Vocês podem ver aqui, ó. Vou chegar bem perto só pra vocês verem. Só deixa eu ver se ele... Não, ele não tá vindo. Ele tá passando o bote, velho. Ih, rapaz. Ó, vocês podem ver que tem 300 de comida aqui dentro do ninho. Então o filhote já tá bem alimentado, galera. Não necessitamos de caça, não é? É verdade. Eu vou ameaçar ele aqui. Só pra ele se ligar que aqui não é conversa mole. Se ele chegar muito perto, a gente morde. Até a fêmea ameaçou. Vai pra lá, bicho. Ele tá andando que nem uma lesma. O que ele tá querendo? Dois mil anos depois. Será que eu dou uma mordida nele? Pra ele se afastar? Ó, a fêmea tá indo pra cima. Relaxa aí, fêmea. Por enquanto ele não mostrou nenhuma hostilidade. Vou dar mais uma ameaçada. Tá, ele não ameaçou também, então não tem por que a gente ir pra cima. Ele tá de boa só andando. Eu acho que ele tá meio cauteloso, porque tipo... Como a gente também tá em posição de bote, a gente tem a velocidade. Ele tá tentando pegar uma velocidade pra ele também. Caso a gente ir pra cima, ele sai correndo. Ou, ele tá fazendo isso justamente pra tentar pegar o filhote rapidamente. O que a gente não vai deixar óbvio. Vou ameaçar ali de novo. Estou ficando nervoso. Aí, se levantou. Não. Ainda não. Tá em pé. Ah, se levantou. Ah, perfeito. Eu acho que ele só tava querendo passar da gente mesmo. Olha ali, ó. Vai pra lá, bicho. Não queremos treta. A gente tá deixando tu sair dessa vez. Ó, aqui pra ti, ó. Ah, ameaçou. Deu uma mordida ainda, olha só. Vou dar uma beliscada nele. Vamos dar um corridão dele, galera. Vamos dar um corridão nele. Aí, ó. Saiu. Haha. Ó. Sai pra lá, bicho. Aí, ó. Seguiu o rio. Beleza. Foi embora. Ele só tava passando. Mas ele podia ter ido por cima, né. Ele meio que arriscou indo, seguindo a água. Sei lá o que que ele... Rolando ele ia embora. Isso aí. Vai embora. Vai quieto. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Beleza. Nosso filhotinho aqui já tá bem. Olha só. E aí, filhote. Pode tomar água tranquila agora. Nosso goldenzinho. Esse vai ser o nome. Goldenzinho. Tá igual o pai aqui. Olha que bonito. Não puxou nada, fêmea. Só o amarelo aqui que tem dela, ó. Mas a maioria do amarelo puxou por mim, né. Vou deitar aqui do lado agora. E pronto. Cadê a boa? Pelo menos eu acho que não tem mais nada. Não que eu tenha visto. A fêmea ali tá junto com o filhotinho. Tranquilo. O sucumão tá passando lá longe. Ela tá indo embora. Perfeito. Tá de boa. Vamos ficar aqui descansando. Pessoal, tem um velhinho ali, ó. Vocês podem ver ele. Tá bem ali, ó. Eu vou eliminar antes que ele elimine o filhote. Porque o Velociraptor, ele tem basicamente isso aí, né. De querer atacar os filhotinhos. Então, eu sei que ele tá meio longe. Mas é bom ali eu já assustar ele. Ou pelo menos eliminá-lo. Já, agora. Porque senão ele vai pegar ali o nosso pequenininho. Que tá protegido agora dentro do ninho. Ali, ó. Olha ele. Vou tentar flanquear ele por aqui. A fêmea tá ali protegendo o filhote. Tá, beleza. Ih, começou a chover. Eita. Tranquilo. É na chuva que... É na chuva que a gente dá a caçada. Olha só, ele nem viu. Ih, ele viu agora. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Já era. Não tem escapatória aí. Não tem escapatória, velho. Toma. Aê. Dá o grito da vitória. Olha lá, Jurassic Park. Muito bom. A fêmea ali conseguiu proteger também o filho. Então tá de boa. Deixa eu comer aqui o nosso velhinho. Pronto. Menomentei dele. Tem o Ava Ceratops ali, mas... O Ava, né, a gente ignora. A gente não tá com tanta fome assim, então... Não precisamos ir pegá-lo. Pelo menos não por enquanto. Só descer aqui, ó. E aí, filhão. Tá de boa agora, filho. Fica tranquilo. Território protegido. Muito bom. Olha o que eu tô vendo daqui. Tem um TX correndo atrás um diabo, velho. Olha, vamos se levantar aqui, porque a treta... A treta, pelo que parece, tá vindo pra cá, ó. Vou ameaçar. Vai pra lá. O perigo mesmo é aquele tiranossauro. Ele pode querer mudar de alvo, mas... Eu acho que não, né, porque tipo... Ele não vai querer encarar 2 gigas... Em vez de pegar o diabo, né, que tá fugindo. Ou será que não? Que, aliás, consegui escapar dele, ó. Tá ameaçando ainda? Vai pra lá. Vai pra lá, TX. O diabo meteu o pé, ó. Fugiu. Que isso? O cara deixou a treta pra gente e vazou. Olha lá, ó. Ah, não. Oh, nossa. Vai, fêmea. Vai, fêmea. Brinca. Não! Foi pra cima da fêmea. Ah, vou morder, vou morder, vou morder. Mordi, mordi. Beleza. Não, 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 não. Não, 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 não. Mordi ele, mordi ele, mordi ele. Aí. Toma. Toma. Consegui. Aí. Não, fêmea. Escapa. Aí. Ah, não. Ah, velho. Perdemos a fêmea. Nossa, filhote. Calma. Não, filhote. Não olha. Não olha, filhote. Não olha pra isso. Vai pra lá. Ah, não, diabo. Tu vai ver. Vou até pegar agora, diabo. Olha o que que tu fez, monstro. Seu monstro. Fez a gente lutar com o T-Rex. Não olha, filhotinho. Não olha. Nossa, o ninho até tá destruído agora. Eita. Nossa, perdemos tudo, velho. Menos o nosso filhote, pelo menos. Vou comer aqui a carcaça do T-Rex. Pelo menos isso. Nossa, eu vou ficar bem na frente aqui do filhote, pra ele não ver a fêmea. Fica bem aqui, ó. Calma. A sua mãe, ela foi comprar cigarro. Relaxa. Fica tranquilo. Eu não sei se eu dou risada ou se choro, galera. Na moral. Olha ali, filhotinho. Vai pra lá, filhotinho. É, deitou. Isso aí, fica deitado. O diabo já meteu o pé também. Já vazou mesmo. Meu, tá ameaçando, velho. Calma. O que foi isso? Vocês ouviram? Parece que tem alguma coisa pra cá. Ó. Ah, é o diabo? Ah, não. Metei um grito pra ele. Sai daqui, diabo. Tá, vamos ficar aqui recuperando, né? Porque eu ainda tô sangrando. Aí depois a gente dá uma vazada. A gente come e sai daqui, né? No caso. A chuva já passou. Eu também já me curei aqui. Vocês podem ver que... Tá um dia lindo. Aliás. A receita saindo a chuva, ó. Sempre parou. Eu tô escutando alguns galimimos. Galimimos não, desculpa. Teresinosauros. Se bem que é tudo meio parecido com uma galinha, né? E eles tão pra cá, assim, ó. Eu escutei. Ali, ó. Olha ali, eu falei? Eu não sei quantos são. Talvez sejam dois, porque eu escutei dois gritos. Tipo, um meio junto com o outro. Olha, ó. Tem um ali, ó. É uma fêmea. Opa, não. Eu acho que é mais de um. Ei, é uma manada, velho. Olha ali. São três. Oh, que isso. Ameaçando a gente, velho. Meu filhote aqui. Vocês podem ver que ele já cresceu também. Tá meio grandinho. Nosso Golden. Nossa. Para de ameaçar, ó. Senão eu vou morder, ó. Vou morder aqui, ó. O outro dando tapa no ar lá, ó. Isso aí. Vai pra lá, ó. Isso aí. Aí, tá indo embora. Tem um filhotinho junto. Ah, é uma família. Eu achando que era uma manada. Mas não. É só uma família mesmo de terem. Ó, tô indo embora agora. Pelo menos eu acho. Deve ter comida pra lá. Eu não explorei. Ah, tô vendo aqui já, ó. Tem uma plantinha ali. Deve não estar indo pra ali. Procurando um local, né. Pra, sei lá. Continuar com a família. Nosso filhotinho aqui tá chorando pela mãe. Ah, coitadinho dele. Mas, pelo menos, aqui o Tiranossauro Rex a gente eliminou. Com certeza. É menos uma ameaça no mundo. O nosso filhote pode crescer saudável. Vocês podem ver que falando em crescer, e como eu falei antes, ele tá grandinho já. Olha só o tamanho. Daqui a pouco ele vira um golden adulto, galera. Sinistro. Isso aí, filhotinho. Vou mostrar quem aqui manda depois pros Tiranossauros. Deixa eu dar uma patrulhada aqui, só pra ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Ó, os Tiran tão gritando ainda. Foram pra lá, ó. O que foi isso? Ah, foi o filhote. Calma aí, filhote. Eu não posso me afastar muito também, porque pode chegar algum predador e tentar pegar ele. Mas eu não tô enxergando nada, então... Por enquanto, tá de boa, né? Acho que tá tranquilo. Deixa eu ver pra cá assim. Nada também. Aqui não tem nada. É. Tá de boa, tá de boa. Nosso filhote tá comendo ali o Tiranossauro. Deixa eu ver aqui, peraí. Os Tiranossauro ainda foram embora. Tem o Ava gritando ainda. É. Tá tranquilo, galera. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, ó. Grande abraço. E, pessoal, uma coisa muito importante aí. Se você ativar o sininho mesmo, eu falo isso bastante, porque... É importante pro YouTube reconhecer, pelo menos ele... É, pelo menos ele devia fazer isso, né? Dar o vídeo pra vocês, né? Entregar, na verdade. A notificação, mas... Vamos lá, né, galera. Tem o sininho aí. Mete o dedo no sininho e valeu. Espero que eu receba os vídeos. Tá bom? Valeu, então, a todos. Ficar aqui junto com o meu Golden Filhotinho. Até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.